Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui Não Rapaziada E hoje é um bate papo com o Tonho, voz de galinha Eu estou sentindo uma treta Tava com saudades Eu tava com saudades Aê Rapaziadinha Rapaziadinha no canal, faz tempo que vi você aqui no canal né Tonho Sabia não? Tonho, faz tempo Faz tempo hein parzinha Pois é Então rapaziada, o que que acontece Eu tô aqui mais no Tonho Tô na chácara do meu tio né A gente tá aqui curtindo o final de semana né Tonho Fazendo aquele flasquinho bacana E pra vocês que tá aí do outro lado nos assistindo Primeiramente deixa seu like Se você que é novo se inscreva no canal Compartilha pra geral né Tonho Eu vou pedir logo isso Pra que não precisa pedir lá no final do vídeo né É isso aí rapaziada Um bate papo com o Tonho Ele que é um integrante aqui do nosso canal E ele vai contar um pouco pra ele Um pouco pra nós Ele vai contar um pouco pra nós É de alguns finais de semana Que ele curtia né É na beira do Rio Que é a comunidade de Palmas né Tonho Falei pra nós Tonho Como é que foi aí É assim Eu tava bebendo Aí depois eu fiquei Um monte né Aí eu quase nem levantei a cadeira Mas as pessoas Mas as pessoas fazem é dormir né Não faz as pessoas brigarem É Mas aí Tonho Como é que foi assim Tipo O colega seu te chamou Pra ir pra beira do Rio Aí você Você não bebe né Tonho É eu não bebo Aí depois eu Bebi umas lá E depois Mas como é que foi isso Tonho Como é que foi isso Ele te Te chamou Te ofereceu o que lá primeiro Ofereceu é É Especionando Para o negócio lá Mas balalaque parece É balalaque Não parece Aí depois eu bebi lá Não Você tinha falado pra mim Que foi gengibre Foi gengibre Foi gengibre Aí depois Eu bebi um gengibre lá Que tem meio assim Meio variadinho Aí eu quase nem levantei Só faz a pessoa dormir Sim E aí depois que você Bebeu o gengibre Aí ele veio te oferecendo o que Foi o que Foi o que Latinha de cerveja Dá Antártica Que dá o que Tonho É Antártica Não Tá aí Dá Aí Dá 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 Aí O que que aconteceu Tonho Você tomou uma cerveja Eu tomei uma cervejinha Fiquem aí Querem Para a pessoa dormir Para a pessoa brincar Pois é Tonho Mas assim A partir do momento Que você botou O primeiro golo De gengibre Na boca Você sentiu o que Assim Tonho Marinho Fiquei tudo É artênimo A gente de parda E aí você falou o que com ele Tonho Não quero mais não Não quero mais não Ter refri E aí Isso aí Mas vai falar para nós Assim Você gostou Do gengibre Da bebida Gostei nada Tava Mas se ele chamasse você Para tomar mais uma dose Assim você bebia Tonho Ai meu Deus Eu bebia nada E a cervejinha Tonho E a cervejinha E a cerveja A cerveja Não bebia nada Bebeu Logo Mas também foi a primeira e última vez Que você bebeu É É isso rapaziada Deixa nos comentários Algumas perguntas Que eu vou estar passando Para o Tonho E a gente vai estar Entrevistando ele de novo Né Tonho Se vocês querem saber De o Tonho Voz de galinha Vocês podem deixar nos comentários As perguntas de vocês Que aí eu vou trazer Outro vídeo Parte 2 Fazendo as perguntas Para o Tonho Que aí o Tonho Vai estar respondendo É não Tonho Aí Tonho Vai estar respondendo Para vocês Beleza Deixa aqui nos comentários A pergunta sua Que eu vou estar Fazendo a repaginada E vendo as perguntas Que aí eu vou estar Perguntando para o Tonho E o Tonho Vai estar respondendo Para vocês Direto do canal É não Tonho Tamo junto Tamo junto Vamos mandar um abraço Para quem Deixe um abraço Para o Melquinha Que não está aqui No churrasquinho Chama Ia mandar um abraço Para mais quem Tonho Só Para a galera lá Para a galera lá Dos New York O Marco É o Guilherme Um bocado de gente Aí deixa o like Os inscritos né Tonho Deixa os inscritos aí Lucas Neves Oficial O Lucas Neves Deixa o like Bismarck aí O Guires O Guires né Deixa o like O Guires Isso Tamo junto E é isso aí rapaziada É isso aí Você que gostou desse vídeo Foi uma pequena historinha de Tonho Não sei se tem que estar com saudade do Tonho Voz de galinha aí E é isso aí Vamos que vamos E deixa as perguntas Que no próximo vídeo A gente vai estar respondendo todos Valeu Valeu Aquele abraço Não é não Tonho Chama no piseiro Aquele abraço Chama no piseiro Valeu família Rapaziada Esse aqui é o Tonho Tonho E aí O que achou do churrasco Pô Churrasco tava bom Aí depois eu comei tanto Minha barriga Estourou na hora Meu Deus Tô surrado Tá doendo Tonho Você falou que ia dar o que Tonho Você falou que ia dar o que da barriga Um cagão Vai dar um cagão Tonho O que você tem a dizer pra galera É pra não comer muita carne É pra parar de comer Pra melhorar E depois comer de novo Comer muita carne Você comeu carne de que Tonho Carne de porco Carinha A barriga tá durinha Você disse que ia dar a caganeira Tonho Não é Não é Tonho Você vai dar a caganeira por quê Tonho É Porque eu comi tanta carne Esqueceu até do arroz Esqueceu do arroz e do feijão É Esqueceu do arroz e do feijão Não tem cara É pra Tonho comer né Tonho É Você vai comer Tonho Essa carne hein Tonho Vou Daqui a pouco tem banho de piscina né Pai Banho de piscina né Pai Serra Aquachoa aí Que é nosso patrocinador aí Né Joás Caraíbas Patrocina a gente aí no Aquachoa Aqui em Serra do Ramalho Rapaziada O melhor lugar pra você tomar banho É aqui no Aquachoa É não Tonho É Aquachoa Convida a galerinha Tonho pra tomar banho lá no Aquachoa Convida aí Eu vou convidar O ir No dia que nós for lá É É O negócio vai tomar É Se o Bia não for Também eu vou desistir Convida aí Convida aí O geral Os espíritos A galera É Os espíritos também Vai tomar Os espíritos Os inscritos Os inscritos Os inscritos também Vai Ué Tonho Você tá convidando os espíritos Tá bom Você vai convidar a galera que é inscrita aí Pra tomar banho lá no Aquachoa Né Tonho Tomar banho de quem Tonho Tomar banho de quem Tomar de De short De Oitão de coelho Tomar banho Os homens Que vestir De calcê Não ia poder Tomar banho de piscina É Tomar banho de piscina também Tá bom rapaziada Deus abençoe Tamo junto Valeu Rapaziada Nós tamo junto Valeu É nóis É nóis